O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento considera ser urgente apoiar Moçambique na recuperação pós-Ciclones Idai e Kenneth. O compromisso de cerca de mil milhões de euros assumido pelos parceiros na Conferência dos Doadores faz falta para restaurar a vida das populações e do país. Foi na Conferência de Doadores na cidade da Beira que os parceiros internacionais comprometeram-se a apoiar Moçambique nos esforços de reconstrução. Uma ajuda aqui para o Executivo tarda em chegar. E o Governo moçambique tem dado muito ênfase a isso. Ou seja, houve a Conferência. Pensemos realmente em termos de perdas e danos. 3.2 mil milhões de danos. 1.2 em termos de commitment, de ter comprometido. E agora os resultados ainda estão a chegar, os apoios ainda estão a chegar. Por isso estou completamente alinhado com o Governo moçambicano em que realmente é preciso que os doadores consigam. Sabemos que agora as dificuldades são enormes. Estamos numa altura do coronavírus. Mas realmente este país precisa e os compromissos foram feitos. Há muitos planos e este país precisa de ser recuperado urgentemente. Ainda assim, um ano depois da passagem do ciclone Dai, que se abateu a 14 de março sobre as províncias do centro, sendo a de Sofala mais festigada e dentro de dias também do ciclone Kenneth, que afetou grandemente a província de Cabo Delgado, no norte do país, considera o representante residente adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que há sinais na elevação da maioria da condição de vida de milhares de famílias afetadas pelos fenómenos naturais severos. Já há recuperação. Há recuperação de esperança, há recuperação de casas, há recuperação de modos de vida. E isso é muito entusiasmante, mas também nos diz que há muito, muito ainda a fazer. Em termos, por exemplo, do PNUD, estamos a atuar em bairros de reassentamento e a construção de mercados, ou reconstrução deles, de escolas, de centros de saúde, mas especialmente das casas. A construção de infraestruturas públicas e privadas como casas, estradas e pontes resilientes deve ser aposta num país vulnerável à ocorrência de desastres naturais.